Mestre de 2 profissional, caraca Já tô vendo que vai ser da hora, Dani Alguém tá no gol? Não tem ninguém no gol, velho Cheguei Tô aqui Pera aí Vou tentar jogar lá no meio Ah, tô sem turbo Tô sem turbo Foi muito forte também, a bola foi muito alta Ah, não acredito que entrou Ah, bateu no meu carro ainda Vou ficar Ah, errei Faz, faz Ah, quase Meio Aê, catei agora Nossa, mano Mudei na parede pra tentar atirar Ah, não Eu tirei do gol, velho Aê Ladrão, que ladrão Maldito Nossa, eu bobei muito ali, velho Achei que o cara ia vir pra dar um toquinho É muito ladrão esse iluso Porra Porra, vai lá Que ladrão, mano Lá no meio Lá no meio Opa, ó o toquinho É, eu não vou conseguir pegar boa Aê Caraca, deu toque muito ruim Ele é muito estranho Bora lá Vamos ganhar Dois egos Tira 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 Vai lá, Lúcio Aê Lúcio, toco junto Boa Mais um Boa Os cara tentou bater em mim e não deu Deixa Aí, foi Nossa, golaço Nossa, golaço Ô Detone, essa pontuação aí, cara Fazer o que, né? Nubão aqui é fogo E ranked ainda? Meu Deus, minha nossa Tá indo bem Com defesa Não, não vai Aí carro Eu toquinho, alguém completa aí Então o cara vai fazer o voo Mano, eu to muito perdido Ah Merda Tem que ser bem antes pra ele subir, eu tenho que pegar essa manha É, você tem que ficar bem no meio do gol também É Pra você ficar muito pra um lado ali Ok Ah, droga Olha lá, Lúcio Boa Ah, véi Chuta, Letone Chuta Ai, chegou Não era pra acertar a bola Era só pra tentar fazer a proteção É Nossa Golaço contra Caraca, golaço do que o cara fez, é? Olha lá É diagonal, hein? Olha lá, Roberto Carlos A bomba Que isso Olha o meio Ah, velho Não acredito que errei Ah, velho Ah, velho Nossa, velho Vou até ficar aqui, velho Tentei até voltar, mas não deu muito certo não Olha o Mongol, olha ali Olha, pelo menos eu subi, né? Tentei, né? Não, a defesa não dá certo não, velho Acho que eu vou jogar na defesa Aí, uso Sei, ah, passou Né? Errei, sei Ai, o cara bateu em mim, nossa Ele não bate em mim não, meu filho Voltar aqui, enquanto vocês estão aí Ah, a bola voltou Nossa, bati no cês, velho Mandei Aí, passou no meio Não Tira, 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 tira Eu tô aqui em pauta Foi pro gol Ah, que ladrão, velho Será que ele vai roubar até esse lado mesmo? Tira, tira Que o cara do lado ali, ele podia Tirar o bagulho Olha lá, o Illusion fez quatro gols Roubado o meu E eu ainda tô com mais pulo É o quê? Pera aí Pera aí Não, não Tapa ali Pera aí, Gus Vamos lá Tune Olha o Jeep Olha o Jeep Ai, eu já fui pro meio Nossa Ai, não deu Alguém voa, hein? Ah, eu ia voar Mas não deu A gente não marcou o golaço Bicicleta Eu acho que Deu meio errado esse gol Era pra ser meu Agora você roubou o meu gol Calculado, calculado Tudo calculado Já era Isso aí Aqui, ó Ó Olha o vício Eu só consegui deixar em pé Assim, ó